Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, você que é usuário de Samsung, já está enjoado daquela interface, daquele jeitinho de sempre? Essa é a beleza do Android, que você pode customizar do jeito que você quiser, né? Só que você sabia que no seu aparelho Samsung Galaxy, você pode fazer isso de forma nativa, sem precisar recorrer ao Niagara Launcher, o Nova Launcher, o Launcher, o Microsoft Launcher. Então, tá curioso para saber como que faz? Fica comigo logo após a vinheta. Bom galera, é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui como você pode dar uma customizada a mais no seu smartphone Galaxy, tá bom, no seu Samsung Galaxy, sem precisar recorrer a launchers de terceiros, como por exemplo, Nova Launcher, ou de repente um Niagara Launcher. É claro que, dependendo da ocasião, você quer realmente fazer uma mudança drástica na forma que você faz a organização da sua tela inicial. Porém, todo smartphone da Samsung, eles têm esse recurso aqui, quando você faz a pinça, pode ver aqui embaixo, aqui ó, temas, certo? E esse Samsung Themes, ele te dá muitas, muitas opções, vamos lá. Ah, eu falei que Samsung Themes é Galaxy Themes, na verdade. Então, você vai ver que tem várias coisinhas aqui, ó, e aqui embaixo você vê que tem temas, papéis de parede, ícones, always on display, tá? E o menuzinho aqui para você ver todas as coisas que você já baixou. O que que acontece, galera? Dá uma olhada nesse ícone que eu baixei. Ele se chama Desenho com a Mão Esquerda. Basicamente, se eu fizesse, ele ia ficar um pouquinho pior do que isso. E eu achei muito bacana. Lembrando, galera, que diferente de quando você usa um launcher, né, e você baixa um pacote de ícones, esses ícones só são aplicados para os ícones nativos da Samsung. Pode ver que eu tenho aqui o Telegram, o app do Google e o WhatsApp aqui na frente. Então, eles ficaram um ícone diminuto, certo? Dentro de um círculo todo torto aqui. Porém, o telefone e a câmera, eles estão desenhadinhos. Então, vamos lá. Quando a gente vem para cá, pode ver que, ó, olha o relógio. Sensacional, certo? Ó, o Game Launcher já não está mudado. Aí, ó, você vem na galeria, olha a situação da galeria. O Galaxy Wearable. A Galaxy Store, que era para ser uma sacolinha, está parecendo, sei lá, um fantasminha aqui. Certo? Então, você tem essas opções. Vamos abrir a pasta da Samsung aqui, ó. Mensagem, Samsung Health, câmera, meus arquivos, Samsung Pay, Samsung Members. Então, é bem legal. E você pode acabar personalizando o seu Galaxy de uma forma muito mais simples, tá? Então, ou você segura a tela inicial apertada, certo? Num espaço em branco. Ou você faz a pinça, tá bom? Clicou em temas. Então, por exemplo, vamos lá. Ah, lembrando, galera, que você pode chegar aqui nos mais baixados, clicar aqui em cima na parte que está aqui, todos, e você pode vir direto nos temas grátis. Tem muito, muito tema grátis, tá bom? Então, por exemplo, quando você muda o tema, obviamente ele mexe em tudo, ícones, cores do sistema. Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando eu estou nessa parte, né? Pode ver que é azul, padrão. Beleza? E quando eu aplicar um tema... Deixa eu escolher um tema legal aqui. Olha lá, um tema para a galera que curte Playstation, certo? Então, vamos lá. Está grátis. O preço dele é R$13,51, porém ele está grátis. Então, se você está na dúvida de como é, você pode clicar e ver como ele ficaria na sua tela inicial. Isso aqui é só um screenshot. Aqui, como fica a sua tela de bloqueio, porque ele vai mexer na sua tela inicial, na sua tela de bloqueio. O discador já vai ficar com essa tonalidade mais lilás, aqui nas letrinhas, embaixo dos números aqui. O botão de discar já vai ficar com essa cor meio acinzentada. Quando você estiver nas mensagens, também já vai ter essa tonalidade. Então, ele vai fazer uma mudança geral no teu sistema, certo? Então, vamos lá. Você vai clicar aqui. Ele vai fazer o download, certo? Vou colocar aqui na edição o Uma Eternidade Depois. Uma Eternidade Depois. Vamos esperar. Tá concluindo aqui porque tema é um pouquinho mais complexo, tá, galera? Então, ó, aplicar. Certo? Então, vamos aplicar. Tá aplicando o tema. Então, vamos aguardar. Nesse meio tempo, você faz o quê? Você dá um joinha, tá? E já vem aqui, ó, aqui embaixo aqui e se inscreve no canal. Beleza? E olha só, galera. Tá aqui o seu tema PlayStation. Tá bom? Você pode fazer. Olha que legal o ícone do telefone. Os ícones de terceiros. Pode ver que eles ficam dentro desse... Do círculo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o relógio, que legal que ficou. O Galaxy Wearable, a galeria. Ó, pode ver que a Galaxy Storm não sofreu alteração. O Game Launcher também não. Ó, câmera, mensagens, meus arquivos. Então, você tem várias opções aí, tá? Que você pode fazer. Ah, é... Enjoei. Né? Não quero mais. Então, beleza. Vem de novo aqui. Volta. De repente, quer chegar e... Deixa eu ver o My Stuff. Ó, meu conteúdo. Tá vendo? Aí, aqui, ele tem o tema padrão, certo? Ele vai voltar pro tema padrão assim que você tira o dispositivo da caixa. Então, quer dizer, o M52, quando sai da caixa, ele tem esse papel de parede, certo? Os ícones voltaram ao que era antes, certo? O mesmo papel de parede. Então, é a forma de você reverter, tá, galera? Não tem como reverter pro que tava anteriormente. Eu vou ter que pegar, colocar de novo o meu wallpaper da Umbrella, certo? E deixa eu só dar uma olhada aqui no Always On Display. Ah, o Always On Display, como eu voltei pro padrão, ele voltou o meu Always On Display do Stars. E eu nem reparei se ele tinha mudado o Always On aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos procurar agora, por exemplo, um papel de parede, basicão. Geralmente, pessoal, o que vocês verem aqui como destaque, sempre vão ser... Tipo, tem um ou outro que é grátis, tá? Por exemplo, esse Money aqui, tá? Se você quiser colocar vários dólares no seu papel de parede, você vai, colocou... E aí, como não tá mexendo no tema, ele é muito mais tranquilo, tá? Ó lá, aplicar. Ó, aí ele vai... Você pode definir. Ah, eu quero esses dólares na tela de bloqueio, na tela inicial ou em ambas. Vamos colocar na tela inicial, certo? Aí ele já pode falar pra você ajustar, ó. Tipo, ah, não tá do meu agrado aqui, quero mexer, quero fazer isso ou aquilo. Definir na tela inicial. E boom, certo? Tá aqui, vários dólares aqui, né? Agora vamos supor, poxa, gostei desse papel de parede, porém, queria mudar somente os ícones, né? Então você vem, clica aqui na parte dos ícones, e aí vamos supor que... Os ícones, obviamente, mais legais são pagos, né? Mas tem uns que são bem baratinhos, mas vamos supor, você falar, eu quero esse ícone aqui. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada. Olha que bacana, tá? Ah, gostei. Então vamos lá. Ele custa R$ 5,62, porém está grátis também. Então vamos lá baixar. Então, galera, sem recorrer a launchers de terceiro, sem perder a sua configuração de gaveta, essas coisas, você pode fazer uma customização bacana no seu smartphone Samsung Galaxy, beleza? Eu estou fazendo aqui no M52, que está na One UI 3.1, mas obviamente funciona na One UI 2.1, 2.0, 1.0, tá? Olha que legal, olha o discador, que bacana que ficou. Olha o ícone da câmera. Então assim, bem legal. Lembrando que o tema não está alterado, tá? Porque eu só fiz a modificação dos ícones, tá? Olha que legal aqui na sua gaveta. Olha o ícone do relógio. O AirBall. Olha a galeria, que legal. Vou clicar aqui na pastinha da Samsung. Olha que show. Certo? Então, é uma forma de você pegar e customizar de uma forma bem interessante e bem fácil o seu smartphone Galaxy, beleza? Então, pessoal, é isso aí, ó. Videozinho rápido de dicas aqui para o seu smartphone Galaxy, tá? Para você que curte esse sistema da Samsung aí, que é bem completo, e você pode fazer de tudo nele aí. Fechou? Então, mais uma vez, pessoal, joinha, se inscreva aqui embaixo aqui, e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus, e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.